olá pessoal esse vídeo pra enfrentar o próximo boss mas rapidinho vou mostrar pra vocês como destruir aquela parede tem uma vinha aqui por trás pela do bonfire e tem esse barril eu vou tentar empurrá-lo até aquela rachadura bom ele não acertou mas a gente ainda pode conseguir trazê-lo e empurrá-lo até lá aqui acertando a gente tem acesso a esse lugar vamos saber porque eu vou ligar essa tocha e aqui temos esse npc ele é um blacksmith e ele reclama e sente falta de algum item ele sente falta de um item para ele forjar as armas dele aqui a gente pode acender um fogo e quando a gente dá respawn aqui no cenário ele tá aqui saiu de cima daquele baú pra gente acessa esse item bom mas por enquanto a gente não pode interagir interagir com ele porque ele ainda sente falta de um item a gente precisa encontrar esse item para ele poder trabalhar direito bom esse é só um parênteses a pausa que eu ia fazer já já nós voltamos com estratégia para o próximo chefe aqui estamos de volta e vamos caminho próximo chefe vou ignorar esses inimigos todos aqui esse chefe esse chefe aliás esses chefes são safados esses chefes que a gente vai enfrentar agora tive muito trabalho muito trabalho mesmo para poder enfrentá-los o solo morri muitas vezes com esses chefes aqui para enfrentar sozinho multiplayer é fácil agora sozinho a dificuldade aumenta bastante só essas sentinelas aqui as vezes ele cai sim começamos a enfrentar essa sentinela aqui em cima é bom permanecer aqui em cima porque se você cair as outras vem se atacar e você vai ter que enfrentar três ao mesmo tempo e muito difícil sobreviver enfrentando três essa junto é difícil mesmo você vai ter que enfrentar um 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 O bom desse escudo meu aqui é que ele segura 100% de defesa Pronto, matando essa aqui agora as outras duas estão a caminho E aqui não tem jeito não, temos de enfrentar as duas É bom ficar aqui em cima por enquanto Agora não tem mais jeito, temos de enfrentar as duas aqui em baixo Sim, nessa parte aqui, tem esse momento em que as duas atacam ao mesmo tempo, é o momento ideal para ela se atacar, porque se você for atacar uma logo após o ataque dela e a outra não tiver atacado, elas podem atacar junto E você não vai conseguir defender o ataque, ela atacaram junto, uma hora boa, uma hora boa para me curar, até o momento de cura tem que ser muito bem pensado aqui, nesse chefe Um momento bom é esse, sim, esse se eu tivesse defendido Tem que ter muita paciência Eu ataquei aquela ali, mas é porque eu não sabia qual eu tinha atacado Mas é interessante a gente focar o ataque, lá que está com menos HP Esperar as duas atacar ao mesmo tempo Assim, esse ataque pulado, é bom tentar esquivar, porque ele quebra a guarda, ele tira praticamente toda a estamina, e se logo após esse ataque você for pego, em um outro ataque da outra sentinela Pode morrer Pode morrer Pode morrer Esperando o momento ideal para me curar, o momento ideal vai ser agora Eu fiz um negócio que não deveria fazer, tentei atacar ele, ainda bem que não tinha magia Eu fiz um negócio que não deveria fazer, tentei atacar ele, ainda bem que não tinha magia Esse escudo tem que esquivar desse ataque Tiena O que euได Falando Eu li Segue Eu 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 O que é isso? Lembrando de tentar concentrar o ataque na mais fraca, se tiver com menor HP, porque enfrentar ela sozinha é muito mais fácil, quanto mais rápido você matar uma, melhor para matar outra. Vou atacar nessa aqui, porque a outra ela vai defender. É isso. Vamos lá. 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 Todas essas passagens Todas essas passagens E acho que é Acho que é isso aí Aqui Em cima Tem mais uma passagem secreta Cuidado Cuidado ao entrar aqui Nessa passagem Tem aqueles inimigos Que Suicida Ali a gente Salta Bem Aqui a gente tem que passar com cuidado Que tem um suicida ali dentro Da jaula Passar o mais rápido possível Bom E é isso aí O vídeo está no fim O vídeo está no fim Obrigado Deu um Deu um Um gostei Para poder fortalecer o vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau